Perto de uma da tarde, o prefeito Cícero Lucena, hoje, terça-feira, anunciou a realização de concurso público em João Pessoa para 802 vagas. Serão 200 vagas para guarda municipal, 100 para agentes da CEMOB e outros cargos, 20 para assistente social, 4 vagas para bibliotecário. Na educação, são 150 vagas para professor da educação básica 1, mais 200 vagas para professor da educação básica 2, 30 vagas para supervisor escolar, 20 para orientador educacional, 20 vagas para psicólogo educacional, 20 para assistente social escolar, 8 vagas para contador, 22 vagas para analista de sistema e 10 vagas para analista de TI. O edital deve ser publicado em abril de 2022 e as provas devem ser realizadas em julho do próximo ano, ou pelo menos até julho de 2022. E aí O edital deve ser publicado em julho do próximo ano,